Oi, amigas, tudo bom com vocês? Boa noite para todas que me acompanham aqui no canal. Eu vim com uma boa e uma má notícia, sim. Eu falei para vocês, em alguns vídeos que eu enviei aqui, também mensagens que eu enviei aqui na minha comunidade, que Deus faz tudo com propósito na nossa vida, né? Biblicamente, quando você lê a Palavra de Deus, você vai entender. Que Deus também não permite nada na tua vida que Ele não tenha te mostrado, em sonho, em visão, em revelação. Então, foi fatos e coisas que têm acontecido na minha vida, eu como serva de Deus. Então, vocês sabem que eu tive uma paralisia facial, qual Deus me curou em duas semanas. E antes da paralisia, eu já falei num vídeo aqui para vocês, Deus me mostrou tudo, né? Me mostrou em sonho, falou para mim que Ele ia mexer na minha aparência e tudo. E depois Ele me mostrou no sonho que eu passei e que Ele me curava no sonho. E foi o que aconteceu, Ele me curou. E foi muito instantâneo, até o médico se assustou, né? Porque coisas que Deus faz, até a medicina se assusta, porque são coisas de Deus, são coisas espirituais, sobrenaturais. Porém, gente, como eu falei e novamente digo, para tudo, Deus tem um propósito, né? E o propósito de Deus agora, qual é, Elis? O que foi que houve? O que aconteceu? Bem, gente, eu falei para vocês também, né? Que eu iria fazer uma ressonância magnética. Porque todo problema de saúde, tipo a paralisia facial, ela é o reflexo de algum problema que tu tens no teu corpo, algum problema de saúde. Então, é um reflexo de algo que te atinge ali. Os nervos ficam paralisados, né? E eu tinha feito uma ressonância magnética há mais ou menos uns 10 a 12 anos atrás. Mais ou menos isso, uns 10 anos atrás, né? E eu constatou que eu estava com a prolactina alta. E aí, nessa ressonância magnética, também constatou que eu estava com algum problema na hipófise. E a médica passou para mim tomar um remedinho lá, que seria dois comprimidos ao mês. Ou seja, um de 15 em 15 dias. Eu acho que era mais ou menos isso. Eu não lembro bem, mas era tão forte o comprimido que era uma vez por semana ou era de 15 em 15 dias. E esse remédio era bem caro. Tá bom. Ela disse, é só você tomar esse. Vamos tomar durante três meses esse tratamento. Porque eu passava ali, cheguei a passar quatro, seis meses sem vir minha menstruação. E ela mandou fazer esse tratamento. Aí, os primeiros comprimidos, eu pegava até pelo posto, né? Do SUS. E depois, os últimos eu tive que comprar. E ele era bem caro, gente. Tá bom. Fiz os três meses o tratamento. Aí, ela disse que não precisava mais. Aí, já tinha... No segundo mês já veio minha menstruação, tudo regulou. E nunca mais na vida a minha menstruação faltou. Ficou normal. Tudo beleza. Beleza, né? Os hormônios. Fiz tudo beleza. Tudo ok. Aí, gente. Quando foi agora, né? E aí, vocês sabem que a prolactina da mulher alta, ela não consegue engravidar. Ela tem que fazer um tratamento hormonal praquilo. E provavelmente, eu não engravidei devido a esse problema. Provavelmente, né? Mas tá bom. Deus sabe e conhece todas as coisas, né? E não tem idade, nem tempo, nem hora que Deus não queira cumprir a sua vontade em nossas vidas. Nem nada impede quando Deus quer. Tudo bem. Tem aí. Beleza. Então, o que aconteceu? Quando foi agora, com essa paralisia facial, a minha irmã, que é nutricionista, ela disse, mana, tu vai te consultar com o neuro. Leva a tua ressonância magnética que tu fizeste há 10 anos atrás. Tu leva todos os exames que tu fez agora pra ele olhar, pra ele ver lá o que ele disse e precisa fazer e tudo. Gente, foi justamente o que eu fiz e quando chegou lá, o neuro falou. Você tem que fazer uma ressonância magnética, tá? Novamente, da selatússica, né? E da prolactina também, que pode ter sido causado por isso ou não. Mas você tem que fazer, porque já vi aqui uma grande alteração. Já teve uma falta de controle e tem que ser controlada a sua prolactina. Peguei e fiz, né, gente? A ressonância magnética. Deus, às vezes, permite um problema pra resolver outro. Que se não fosse aquilo, tu nunca ia descobrir. Gente, porque eu fiz a tomografia, que eu mostrei pra vocês aqui e não deu nada. Não deu nada na tomografia. O resultado, nada, tá? Então, eu fiz a ressonância magnética, tá bom? E aí, da ressonância magnética, eu já só mesmo aguardando o resultado, ansiosa, preocupada, né? E eu vou falar no outro vídeo pra vocês, senão vai ficar muito comprido esse. Eu vou estar contando, mostrando pra vocês o resultado, tá? Eu vou falar da ressonância magnética, porque é muito importante vocês saberem, vocês que me acompanham, vocês que estão aqui comigo. E que Deus faz coisas que é só Ele mesmo pra agir na nossa vida, pra fazer, pra realizar. Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero dizer pra você... Olha, não esquece, o outro vídeo eu vou estar mostrando o resultado. Olha aí o meu gatinho aqui é desesperado, que é um pouco de ração, tem que dar pra ele. Mas eu quero dizer pra vocês, minhas lindonas, que Deus, Ele faz o impossível por nós, tá? Eu vou estar fazendo umas orações sobre cura aqui no canal. Essas orações, eu vou estar mandando em vídeo, gravadas as orações e também ao vivo. Em alguns horários específicos, eu vou estar colocando a agenda aqui na minha comunidade. Então, fiquem atentas, tá bom? E dizem aqui no comentário qual é o melhor horário de você acompanhar as minhas orações, meus clamores. E o que Deus me mostrar, eu estarei entregando pra vocês, estarei clamando, orando, principalmente por cura e libertação, tá bom? Então, já deixe também o pedido de vocês aqui, tá? De oração, gente, tá bom? Me acompanhe no próximo vídeo. E já deixe um carinho muito especial, um beijão no coração pra todas as mamães, inclusive a minha, né? E que todos vocês tenham a benção de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. Deus, ele pare sobre a vida de vocês, guardando, protegendo, abençoando. E que vocês se sintam muitíssimo amada, né? Esse final de semana, que é o dia das mamães. Gente, eu falo todo dia com a minha mãe, todas, não passo uma semana sem bater aquele papo com a minha mãezinha. Mesmo há quase 10 anos, ela morando longe de mim, no outro lado do Brasil, né? Porque daqui pra lá, eu moro no sul do Brasil, ela mora no norte do Brasil. Então, é uma saudade muito grande, né? E, de vez em quando, a gente bate aquele papo, né? A gente ri, a gente chora junto e é muito gostoso. E todas as vezes que eu falo com ela, eu digo a ela que eu a amo. Porque a mãe é pra se sentir amada. Perto, longe, faz o que você pode pela sua mãe, enquanto ela está viva, né? Então, eu faço pela minha mãe, enquanto ela está viva. Eu oro por ela, do amor, do carinho. Presenteio, não só perto, mas longe, a todo momento. E toda semana, eu estou ali presente na vida dela. Então, faça isso com a sua mãe também. E se você, a mãe, que seus filhos reconheçam o seu amor e seu carinho de mãe. Sinta-se amada por mim e abraçada também. Tenha o meu carinho, tá bom? Deus te abençoe, mamãe. Deus te abençoe, minhas seguidoras lindas. Eu amo cada uma de vocês. Me sigam no próximo vídeo. Deixa o comentário, compartilha aí. E me ajuda aqui nos engajamentos aqui do canal, tá bom? Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.